As vezes quando eu vou ao custa O que mais me assusta é o teu jeito de olhar De me ignorar Todo em tom de azul Eu acho explicente e invade meu espaço E eu caio no asso exatamente do jeito Um crime perfeito H.R.I. baby Quero paz de moto Aqui na Dalot saiu pra você Sem nome, o endereço é Jotel Eu mereço até outra vez As vezes quando eu chego em casa O silêncio me arrata Eu ligo logo a TV Só então eu ligo pra você Descubro que já sumiu Não sei em qual festa que eu te garimpei Cantando o Leme Estrelai Será que foi no meu tio? Ou em algum bar do Brasil? Sei lá, eu fui mais de fio Cheguei bem tarde, o vinho estava no fim E alguém passou o chapéu pra mim e gritou É grana pra mais de um e eu não paguei As vezes quando eu vou ao shopping Escuto o Manefarnap Então começo a lembrar Que eu tocava num bar E que uma corda quebrou Foi um desnuzacudo Eu apelei pro meu Buda Te peguei pelo braço E nós vamos embora Eu disse, bebe, não chora Amor de primeira hora A vida é chata Mas ser plateia é pior E que papel meu Chá quente na cama Sorvete torta Banana lua de mel As vezes quando eu vou ao centro da cidade Evito, mas entro no mesmo bar que você Nem imagino o porquê Se eu nem queria beber Repara em sua roupa Na loira ao seu lado No seu ar cansado Que nem mesmo me vê Olhando pra você Pedindo outro pé pé Será que não chega? Já estou me repetindo É vivo mentindo pra mim Outro sim Outra tripe Outro tchau Outro caso Panalto Normal Tô chintri As vezes até pego uma estrada E a cada belo horizonte Eu diviso seu rosto A face oculta da lua Soprando ainda sou Sua Sua As vezes Amém.